Música Fala meu amigo trader, tudo bem? Como que vocês estão? É um pedido muito comum, primeiro peço desculpa pelo eco, com certeza é um ambiente, eu estou no escritório e não sei como é que tira esse eco do programa, se alguém souber, fala comigo por favor, olha só, galera, estava pedindo para eu voltar para a banca de 100 dólares, porque não é realidade de muitos traders, eles querem saber como eles vão subir a banca baixa eu ia colocar 50 dólares, só que eu acho que ainda 50 dólares é uma banca pequena para eu fazer vídeos então eu vou fazer o saque agora e vou tirar 100 dólares para a minha netera, e vou ensinar vocês como fazer também eu, como eu falei para vocês, eu tenho um mole, quando eu iniciei na banca, não tinha canal, não tinha nada eu coloquei a minha netera em reais, se eu tivesse colocado em dólares, eu estaria com mais de 100 mil agora mas não estou, porque o dólar aumentou muito e eu fiquei com reais, então, entrei no veiúdo então vamos lá, como que a gente vai fazer aqui? essa banca a gente começou com 100 doletas, certo? chegamos a 200, nós vamos em caixa e vamos clicar aqui em retirar, ok? retira o dinheiro, papá, vamos retirar cliquei em retirar, vai direto para o meu e-mail agora uma conta confirmando, o e-mail confirmando, eu vou para o meu e-mail olha só, apareceu aqui, ó, Binary.com verifique se o pedido de retirada de fundos é Binary.com, beleza, cliquei quando eu clico, ela vai me selecionar com esse e-mail olha o que esse e-mail vai fazer, ó, peraí pá olha só o que o e-mail vai falar apresado cliente, ajudou-nos a confirmar sua identidade clicando aqui então a gente vai clicar, é o método de segurança da plataforma então a gente tem que fazer, não tem jeito, ok? então já vai aparecer para mim o modo de retirada Pleds, como que funciona? você só pode retirar por onde você colocou saldo na Binary é uma dúvida muito comum ah, gente, eu quero tirar por Netele você já colocou por Netele? então não tem como você tem que fazer um depósito mínimo caraca, minhas costas tem uma cadeira gamer vindo para mim rapaz, eu estou maravilhado vamos lá e já saiu para o correio, vamos lá eu vou colocar 100 dólares, ok? coloquei 100 eu vou escolher o meu e-mail eu posso Netele, posso Skrill eu vou colocar Netele porque como está em reais, pelo menos eu consigo um pouquinho mais vou jogar Netele, ó aí ela manda o seguinte ela manda o seguinte você tem certeza que você vai mandar 100 doleta para a carteira? sim, eu vou colocar o Request Payout pá, joguei perfeito, olha só a Netele agora a qualquer momento ela vai descontar só que tem uma malandragem o que que acontece? pode ver que eu ainda estou com saldo por quê? ela leva um tempo para retirar então eu não posso dar mole ou seja, eu não posso perder esse dinheiro porque senão não vai nada para mim então é só uma dica para vocês que forem retirar o dinheiro da Netele se for fazer saque, não opera você pode quebrar ainda mais quem não tem minha planilha e meus ouroes os caras querem ficar querendo inventar quando for fazer saque na Baia espera cair na conta é uma dica para vocês não quebrarem, não darem ruim então ela já menciona aqui o ID da minha conta o Payout a data que foi requerida e a transação ok? então é só a gente aguardar tem que o vai ser processado então provavelmente no vídeo de amanhã eu vou estar com 100 letras aqui é só uma dica para vocês e a gente vai fazer as operações agora com o nosso robô vamos lá? fecha comigo? vamos lá cadê? cadê? binary bot? já estou aqui fiz o saque é perigoso quando você solicitar saque operar extremamente perigoso então tome muito cuidado vamos fazer uma operação vamos fazer um dinheiro na Binary? vamos sim vou voltar para a conta virtual para que vocês confirmem que realmente eu estou na conta virtual é um procedimento que eu sempre faço porque muitas pessoas falsificam a conta as pessoas ficam malucas nossa o cara está fazendo muito dinheiro mas não é uma conta falsificada quando vocês veem duvidem de tudo volto para a minha conta real e vamos lá deixa o like no seu comentário se inscreva e confirma que vocês ativaram aquele sino de notificação muito importante vamos lá beleza estou na minha conta real já está aqui vamos escolher o robô qual será o robô? ontem foi a operação do Megalodon hoje eu vou operar com o Gorila foi solicitado as pessoas que querem ver o Gorila que é o robô que faz análise para ir vamos utilizar a nossa planilha essa é a planilha do canal Playtrade é a planilha beleza então nós vamos para o nosso quarto dia consecutivo seguindo a planilha fazendo dinheiro aliás é o segundo dia que eu estou fazendo duas operações por dia perdão e nós já fizemos 1,86 na manual 2 dólares com robô 1,86 com a manual agora vamos fazer mais 2 dólares aliás vamos fazer o que a planilha solicita e a planilha diz o seguinte sem a vaga está de 200 dólares a minha meta é 1,88 eu não vou fazer mais porque vou estar muito exposto sendo que eu estaria exposto a Binance pode me derrubar e eu não quero para receber essa planilha é só fazer o cadastro na vaga e para o meu link que está na descrição após fazer o cadastro na vaga é só me chamar em privado que eu vou te dar essa planilha o super robô e você vai ter o meu WhatsApp pessoal você fala comigo todos os dias qualquer dúvida que precisar nossa meta é 1,88 eu minimizei o robô já está aqui e eu vou dar um play no bot burila do canal Playtrade lembrando que eu não deixo o robô passar de 6 lojas por mais que seja um robô sem martigalho e caramba deixa eu jogar para cá perdão não me xinguem não me xinguem por mais que seja um robô seja um robô que trabalha com análise eu vou até aumentar aqui só para vocês verem a operação ai galera vocês podem apertar aqui vocês vêm aqui control aqui ó mais um zoom vocês aumentam aqui para vocês verem melhor e o bot burilha um robô que não trabalha com martigalho de dobrar, dobrar, dobrar quebra o banco ele trabalha simplesmente com análise de probabilidade se você ver aqui embaixo está subindo mais mensagens não estão essas mensagens é a operação dele é um robô sem martigalho é um robô muito tranquilo qual a vantagem de você comprar o bot gorila você vai ter as recomendações oficiais você vai ter a planilha de gerenciamento você vai ter o suporte do Black Trader as atualizações já falei das atualizações se a gente melhorar o robô você recebe gratuitamente não importa o valor que você pagou e olha que linda operação nossa está maravilhosa essa operação de hoje com o bot burila é um bot que faz análise de probabilidade de números pares e de números ímpares e você vai comprar ele hoje vai começar a fazer dinheiro na Binary lembrando que você pode comprar por Neteller por Skrill ou depósito bancário no PicPay você pode parcelar em 12 vezes então vale muito a pena e eu confio tanto nos meus robôs que eu vou tomar um copo d'água enquanto nunca saem de perto do computador quando vocês estiverem operando e vamos lá galera ai eu estou tranquilão ai o bot burila na área tranquilão vou até voltar a escutar meu Iron Manion The Trooper e a gente vai fazendo grana a gente vai fazendo o que todos querem fazer que é dinheiro mas trabalhamos com a verdade mostramos o que é possível e o que não é possível se está gostando do vídeo deixe o like deixe o seu comentário confirma se você se inscreveu para que você vai deixar o seu comentário estamos fazendo sorteio direto todo final de mês quando fazemos o sorteio prestem bem atenção as pessoas podem ganhar robôs banca curso e estratégias então vale muito a pena e a gente está procurando fazer a nossa camisa para também para a galera que quiser as camisas olha 1 dólar e 26 1 dólar e 57 mais uma unha eu pauso o robô e eu não preciso mais ficar exposto no mercado porque se a minha meta é 1 dólar e 88 se eu fizer 1 dólar e 86 está tranquilo está favorável eu estou no jogo eu estou ganhando e é isso que eu quero fazer e é isso que você vai fazer não saia daqui porque está com uma mega promoção todos os robôs estão com 50% de desconto cada robô que você quiser 50% de desconto então vale muito a pena e já batemos a meta e eu dei mole esqueci de pausar aqui mas ganhamos novamente cara o bot é sensacional o robô gorila você vai comprar você vai fazer dinheiro com ele linda operação do bot gorila fizemos 2 dólares e 19 2 dólares e 19 hoje são quanto aqui 2,19 olha só fizemos 11 reais com tranquilidade eu tomando minha água falando com você e fizemos 11 reais e 17 vou voltar para o robô e o que a gente vai fazer alimentar a planilha essa planilha ela é trabalhada com metas diárias e não perceptual então a galera que quer fazer grana a galera que quer fazer dinheiro na baile ela segue a planilha para receber a planilha faça o cadastro pelo nosso link adquiro o robô o nosso curso não saia daqui até que tem perdido então nós fizemos tem promoção para vocês daqui a pouco que surpresa fizemos 2 dólares e 19 eu vou voltar para a conta 2 dólares e 19 volto para a planilha e coloco 2,19 após o dar o enter a planilha já soma automaticamente e fizemos uma linda operação batemos a nossa meta no dia seguinte o pledge trader voltarei a fazer 1 dólar e 88 você quer saber como que você vai ganhar dinheiro muito dinheiro como pledge trader como eu conquistei comprei minha Rally Davidson à vista comprei meu apartamento à vista não tenho dívidas você quer saber primeiro like se inscreva clique em gostei para ajudar o canal ative o sino de notificação faça o cadastro na binary e aprende sobre o nosso curso entenda assista o vídeo que eu mostro exatamente o que funciona eu investi mais de 20 mil reais no curso e vocês não acreditam o que vai ter para vocês aprenda sobre o curso agora e todos os robôs estão com 50% de promoção exatamente aprende sobre o curso agora aprende a ganhar dinheiro na binary você está cansado de perder o seu dinheiro cansou de quebrar banco em 2020 em pleno 2020 você não consegue ficar 3 dias positivo na binary não é possível o segredo eu mostrei para vocês nesse curso e você vai entender o porquê como eu consigo ganhar tanto dinheiro na descrição do vídeo tem o pledge trader ponto com é o nosso site exclusivo do canal pledge trader onde eu mostro o nosso curso mestre da binary é o primeiro curso do Brasil 100% em conta real ministrado pelo pledge trader o maior trader da binary do canal com o maior conteúdo que existe na binary com só mais de 800 vídeos para vocês eu mostro para quem se destina o curso você que busca sua liberdade financeira está cansado de perder dinheiro com pirâmide cansou de acreditar em robôs milagrosos faço o curso mestre da binary quem é o professor Tarek Pledes quem está falando com vocês agora como eu consegui minha liberdade financeira estou zerado em dívidas comprei um apartamento recentemente à vista tenho minha raios com comprei à vista meu sonho de consumo e mostro para vocês como realizei meus sonhos condensei todo o meu conhecimento mais de 20 mil reais mais de 20 mil reais eu investi nesses cursos e condensei para vocês aqui eu tenho uma surpresa para vocês temos o curso operando com robôs onde você vai baixar 15 robôs 100% das aulas em conta real temos o curso com estratégias manuais são 15 estratégias manuais em conta real e temos o nosso curso completo com 15 robôs mais 15 estratégias eu vou mostrar para vocês o nosso curso com robôs clique em comprar aqui olha o que vocês vão aprender e o que vocês estão perdendo hoje vocês vão começar a ganhar dinheiro e eu garanto para vocês porque é o meio que eu utilizo são os robôs são as estratégias que eu utilizo no curso operando com robôs no módulo 1 você vai aprender a conhecer e se cadastrar na Binary no módulo 2 depósito mais um saque na Binary no módulo 3 planilha mais limite de perda uma aula extremamente importante no módulo 4 configurando o seu robô você vai aprender a configurar o robô nunca mais você vai baixar o robô e vai ficar o que é isso o que eu faço nunca mais você vai acontecer isso no módulo 5 análise gráfica para iniciantes sem enrolação sem aquele blá 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 só para mostrar te empurrar conteúdo não vamos direto ao ponto de dar dinheiro trabalhando com suporte resistência e de tendência de alta e baixa o que dá dinheiro e sempre em conta real utilizando robôs eu forneço para vocês no total do curso 15 robôs são 15 robôs 100% em conta real 15 robôs diferentes para vocês lucrarem na Binary no módulo 7 brinde do canal Pledge Trader eu forneço para vocês dois robôs oficiais são os robôs que eu utilizo nos vídeos diários no YouTube mas 13 robôs que só quem faz o curso vai receber então está extremamente absurdo esse curso e no módulo 8 o segredo do Pledge Trader o que eu faço na minha operação antes de dar o Plane Watch durante e depois está nesse módulo 8 que é liberado após 8 dias para vocês e olha não tem mais isso pessoas vendendo cursos a 2 mil reais eu investi mais de 20 mil nesse curso com todas as estratégias falhas bancas robôs e olha só por quanto que ele está apenas R$ 597 a vista ou R$ 12 de 59 deixa de sair um final de semana para você aprender a ganhar dinheiro com os robôs do canal Pledge Trader são 15 robôs 100% em conta real clica direto em comprar aqui que você já vai direto para a monetize olha que sinistro olha que legal e aí só você se cadastrar libera automaticamente você que gosta de estratégias manuais clique em comprar aqui urgente está na descrição separado os cursos para vocês você também vai aprender a conhecer se cadastrar o depósito mais o saque a planilha oficial análise gráfica para iniciantes estratégias manuais são 15 são 15 estratégias manuais que você vai aprender estratégias que eu faço dinheiro todos os dias na bailei.com você vai receber com aulas antes, durante e depois para você não ter dúvidas nenhuma e além disso você terá o meu suporte quando precisar vitalício precisou chamo o Pledge Trader de brinde do canal a nossa estratégia manual Raiz em Fall Pledge Trader a nossa estratégia oficial e única a única estratégia do Pledge Trader utiliza no canal você vai receber gratuitamente e também vai aprender o meu segredo exclusivo do Pledge Trader nunca revelado no canal só quem faz o nosso curso e ele também está a preço de banana por apenas R$ 597 ou R$ 12,59 clique em comprar aqui você vai direto para a Monetize e já é liberado automaticamente e você que gosta de robôs e de estratégias manuais como eu gosta de operar todo dia utilizando robôs e mais estratégias manuais temos o nosso curso completo clique em comprar aqui e olha que top eu vou mostrar para vocês vocês vão aprender também no modo 1 conhecer e se cadastrar depósito mais saque planilha oficial análise gráfica configurando o robô utilizando os robôs totalizando 15 15 estratégias manuais 15 robôs mas 15 estratégias manuais para você fazer dinheiro na binary como o Pledge Trader faz como eu conquistei uma liberdade financeira eu condensei tudo nesse curso e o brinde do canal Pledge Trader são dois robôs oficiais que você vai receber no curso completo mais a minha rise em fall mas eu tenho algo mais você comprando o nosso curso completo ou o nosso curso de robôs ou o nosso curso de estratégias manuais no final do curso eu vou te dar 50 reais via netele para você criar sua primeira banca e começar a treinar na compra de qualquer robô na compra de qualquer curso operando com robôs qualquer curso operando com estratégias manuais e qualquer curso completo 15 estratégias manuais ou robôs você vai ganhar 50 reais via netele direto eu vou te mandar após 8 dias que você vai ter o tempo para terminar o seu curso para você começar a ganhar dinheiro e esse curso completo pessoas vendendo o curso a 5.000 6.000 reais você vai ter 30 estratégias por apenas por apenas 12 de 89 reais e 70 centavos ou 897 a vista não perca essa oportunidade na compra de qualquer um dos 3 cursos você recebe 150 reais via netele para você colocar na sua primeira banca pare de quebrar sua banca pare de acreditar em robôs e milagrosos em youtubers que mentem para vocês só para vocês comprarem o conteúdo deles trabalhe com a verdade todos os dias operações em conta real o maior conteúdo que trabalhe mais de 1.500 clientes mais de 500 mil reais em apenas um ano de canal pledge trader eu espero que vocês tenham gostado e até mais e até mais Obrigado.